Hallihallo Leute, wie geht es euch? Mir geht es super! Comigo está tudo ótimo, como estão vocês? Tudo em ordem? Estamos aqui em mais um vídeo de Alemão da Cultiv para falar sobre um tema muito importante na aula de hoje que é o Nominativ o Nominativo vou explicar tudo sobre ele hoje e peguem caneta e papel porque é bastante importante que vocês anotem todas as informações da aula é um tema bastante importante é a base e se vocês não saem aqui da aula sem entender, se saírem sem entender voltem novamente porque é importante entender este caso que a gente vai ver na aula de hoje, certo? Então vamos lá em alemão a gente tem quatro declinações se vocês nunca tinham ouvido falar sobre isso é importante, a língua alemã funciona através de declinações em português a gente não tem isso a gente chama de outros nomes por exemplo, sujeito, complemento, objeto direto, objeto indireto mas em alemão a gente chama de declinações muitas vezes isso é um pouco complicado para a gente em português já que a gente não tem isso então para a gente entender isso em alemão é um pouquinho complicado mas muitas vezes acaba sendo mais simples do que a estrutura frasal que a gente tem em português em alemão a gente tem quatro casos começamos pelo nominativo depois a gente vai ali por meio da aprendizagem para o acusativo depois nós temos o dativo e por fim a gente vai mesclando ali com o quarto caso que a gente não usa tanto mais mas que ainda existe que é o genitivo mas não se preocupem com os próximos foquem somente no nominativo que é o caso que a gente vai aprender na aula de hoje certo? então vamos lá o que é o nominativo? o nominativo em alemão ele possui duas funções duas funções principais a primeira função dele é sujeito o nominativo em alemão será sempre o sujeito da oração então o que é o sujeito antes de mais nada a gente precisa entender isso bem para a gente conseguir identificar ali o nominativo na frase o sujeito ele é uma palavra ou pessoa que faz uma ação é o que conjuga o verbo digamos assim então se vocês ficarem na dúvida ali na frase do que é o sujeito olhem o verbo o verbo através de sua conjugação vai nos indicar ali o que é o sujeito e por conta disso ali né consequentemente o que é o nominativo ok? trouxe alguns exemplos aqui para a gente identificar então o nominativo na frase temos o primeiro exemplo aqui ich lerne Deutsch eu aprendo, estudo alemão ah, fiquei na dúvida aqui não sei o que é o sujeito, Mari olhem a conjugação marquei ali para vocês inclusive tá? é o E então o E ele se refere somente a eu né? é uma conjugação própria do eu ich então nesse caso automaticamente eu sei que eu sou o sujeito e consequentemente ich é o nominativo o nominativo ali da frase tá? próximo exemplo du geste nach Hause você vai para casa ó, tem o meu verbo conjugado ali com ST já vimos na questão de conjugação que o ST é próprio do du né? desse você informal em alemão então o que é o du ali da frase? o sujeito ou seja o nominativo tá? então du geste nach Hause a gente tem aqui o du como sujeito aquele que conjuga o meu verbo tá certo? e consequentemente também aquela pessoa que faz uma ação né? é você que vai para casa não é a outra pessoa nesse caso certo? outro exemplo aqui der Mann arbeitet gerade nicht o homem não está trabalhando tá? tem ali arbeitet esse et afinal que é a marca ali da terceira pessoa da conjugação de terceira pessoa singular né? então eu tenho der Mann ó, der Mann o homem nominativo normal sujeito da minha oração outro exemplo die Frau trinkt wasser a mulher bebe água aqui eu posso inclusive fazer a pergunta ó, quem bebe? wer trinkt? né? quem bebe? a mulher ah, então a mulher novamente aqui die Frau é o meu sujeito é o meu nominativo certo? terceiro exemplo aqui para nós das Kind spilt im Garten a criança brinca no jardim novamente eu posso fazer essa pergunta ela sempre vai nos ajudar a identificar as situações né? as coisas na frase quem brinca? das Kind né? a criança é a criança que brinca então sujeito aqui conjuga o meu verbo pessoa que faz ação novamente então consequentemente é o nominativo da minha frase ok? então marquem bem essa primeira função ela é a mais recorrente ali do caso nominativo tá? a função de sujeito então sempre que eu tiver sujeito na minha oração em alemão esse sujeito vai ser o nominativo por isso a gente consequentemente começa aprendendo pelo nominativo né? porque a primeira questão ali da frase propriamente dita que a gente vai aprender né? o sujeito ok? então vamos adiante como eu comentei da função de sujeito vocês vão ver que nos exemplos que eu trouxe eu trouxe aquelas declinações que a gente já viu o que eu quero dizer com isso? que isso aqui é a declinação do nominativo em alemão tá? então vocês vão ter ali para o masculino der ou ein né? que a gente viu que é o artigo definido e o artigo indefinido para o masculino né? no feminino eu vou ter die e eine tá? no neutro eu vou ter das e ein e no plural eu vou ter somente die tá? a gente não tem indefinido no plural em alemão mas aquelas declinações aqueles artigos que a gente aprendeu lá no início eles se referem ao nominativo em alemão tá? a esse primeiro caso que a gente está aprendendo aqui na aula de hoje ok? agora a gente vai partir para a segunda função do nominativo em alemão qual é? é um complemento para verbos de ligação tá? eu trouxe aqui alguns exemplos de verbos de ligação para vocês existem outros tá? mas são aqueles verbos que pelo menos eu nas minhas aulas de português também na escola aprendia ser, estar, parecer, continuar por exemplo tá? tornar-se tá? em alemão esses verbos também são considerados verbos de ligação então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês ó já trago alguns exemplos ali para mostrar para vocês como isso funciona em uma frase ok? heißen chamar-se e também eventualmente pode significar significar em alemão tá? bleiber permanecer ficar e verdem que significa se tornar-se tá? eu me torno uma professora eu me torno médico tá? então essa é a segunda função do nominativo é como um complemento como um acompanhamento para verbos de ligação ok? e aqui nós temos alguns exemplos ó é ist der lehrer ele é o professor a gente tem aqui o verbo sein que é o verbo ser estar né? é um exemplo de verbo de ligação então o que acontece aqui? eu tenho o é que é o meu nominativo tá? é o meu sujeito ele é só que o meu complemento aqui também vai estar no nominativo porque está acompanhando um verbo de ligação então por isso aqui eu tenho ein lehrer né? ele é um professor se fosse o indefinido ou o exemplo que eu trouxe para vocês aqui é a ist der lehrer o professor tá? então sempre tudo que vier com o sein ali tanto que vem antes provavelmente será o sujeito quanto que vier depois também vai estar ali no caso nominativo por acompanhar um verbo de ligação ok? segundo exemplo ich werde eine lehrerin eu me torno eu vou me tornar uma professora ich sou o sujeito vocês podem perceber isso ali pela marcação que eu trouxe do meu verbo está conjugado para eu eu me torno ich werde tá? então automaticamente esse ich já é o meu sujeito já é o meu nominativo mas estamos aqui usando o verbo werden que é o verbo tornar-se então o que vem depois automaticamente está no nominativo também tá? eine lehrerin uma professora então por isso eu usei o indefinido normal lá do feminino sem nenhuma alteração tá? então ich werde eine lehrerin ok? seguindo aqui mais dois exemplos ó das Mädchen ist die schülerin a menina é a aluna qual é o sujeito aqui? a quem eu estou me referindo? das Mädchen a menina e aí vocês vão perguntar mas peraí por que que é neutro né? lembram que eu já comentei isso aqui nas aulas todas as palavras terminadas em chen em alemão são neutras então por conta disso das Mädchen a menina também vai ser neutro tá? atentem-se a isso não é feminino é neutro ok? das Mädchen sujeito ela é mas eu tenho aqui novamente meu verbo sein e com o verbo sein o meu complemento sempre vai estar no nominativo também por isso eu usei novamente ali normal die schülerin aluna tá? schülerin é uma palavra feminina em alemão tá? então por isso eu usei ali normal o die sem nenhuma alteração nesse artigo tá? então das Mädchen ist die schülerin ok? e um outro exemplo sie heißt Anna né? trouxe aqui com o verbo heißen que é pra gente ver que com o verbo heißen a gente também tem esse complemento no nominativo então sie quanto sujeito ela se chama né? sie heißt e o meu complemento aqui é um nome próprio Anna e este complemento também está no nominativo tá? por acompanhar esse heißen que é considerado um verbo de ligação em alemão ok? cuidado tá? agora eu trouxe aqui uma informação pontual às vezes a gente confunde o que que é o complemento ali na frase mas não confundam com questões de preposição tá? complemento ali com preposição é outra coisa não tem nada a ver com o nominativo ok? trouxe dois exemplos aqui ó ich bleibe zu Hause eu usei o verbo bleiben certo? e aí vocês vão perguntar bleiben é um verbo de ligação que vem depois ao nominativo não tá? porque aqui eu tenho uma preposição zu Hause aqui só indica em casa tá? eu fico em casa no sentido de um adverbo de local tá? então não tem nada a ver com o nominativo cuidado sempre quando acompanha ali uma preposição no complemento aí a situação vai ser diferente tá? não é simplesmente um complemento ali do meu verbo então ich bleibe zu Hause o único nominativo que eu vou ter aqui vai ser o ich eu tá? porque sou eu que fico eu que conjugo o meu verbo eu que faço uma ação tá? então aqui eu tenho o nominativo mas o zu Hause é simplesmente um complemento ali preposicionado digamos assim tá? um outro exemplo ich bin in Deutschland mesma situação ó eu estou eu sou sujeito normal nominativo ich bin sein é um verbo de ligação ok mas o que vem depois aqui não tem nada a ver com os exemplos anteriores que eu trouxe né? tem um complemento aqui com preposição novamente em Deutschland na Alemanha eu estou na Alemanha então se a gente volta nos outros exemplos vocês vão ter aqui ó ist die Schülerin não tem nada a ver com preposição e aí sim a gente tem um complemento no nominativo aqui tá? mas aqui tem uma preposição em Deutschland então é uma situação totalmente diferente a gente vai categorizar digamos isso aqui como outra coisa tá? como um complemento de local enfim mas não como um nominativo ok? então cuidado sempre quando aparecer uma preposição porque a situação vai ser diferente tá certo? anotaram aí? espero que sim lembrem anotação é sempre importante porque faz vocês prestarem atenção nos detalhes da aula né? em todas as especificidades que eu vou trazendo aqui pra vocês a cada aula tá certo? então resumindo aqui tá? anotem isso daqui porque é importante as duas funções do nominativo esse primeiro caso que a gente aprende em alemão são sujeito que é a principal função dele tá? então em todas as frases em alemão que a gente tiver sujeito o sujeito vai ser o nominativo certo? e a segunda função então é como complemento de verbos de ligação dentre aqueles exemplos que eu trouxe e alguns outros né? ser estar verden tornar-se bleiben ficar permanecer heißen chamar-se tá? então essa é a segunda função do nominativo em alemão ok? como exercício aqui tá? eu quero que vocês revisem todas as informações todas as aulas que a gente viu até aqui vocês sabem que é muito conteúdo pode parecer que não às vezes pode dar aquela embolada na cabeça já não sei mais o que está acontecendo tá? então revisem todas as anotações que vocês fizeram até aqui anotem as informações pertinentes ao nominativo porque é bastante importante quando a gente vai aprendendo os outros casos se a gente não tem a base ali fixa do que é o nominativo isso pode fazer com que a gente confunda ali os outros casos que vem depois certo? então voltem ali anotem novamente se passou uma informação batida que vocês não lembram tá? revisem assistam os vídeos novamente eu passo as informações aqui pra vocês mas eu sempre digo que a tarefa de revisão de exercício enfim é aí com vocês em casa então eu faço a minha parte e espero que vocês façam a parte de vocês também só assim com revisão com exercício e com atenção que a gente consegue dominar ali o idioma alemão tá certo? qualquer dúvida vocês podem entrar ali no meu perfil no Deutschmitmach e no Instagram falarem diretamente comigo eu sempre respondo e estou sempre à disposição aqui também podem falar nos comentários o que estão achando dos vídeos se ficaram com alguma dúvida eu respondo também tá bem? e conto com a presença de vocês no próximo vídeo de alemão aqui da Kutiv ok? tschüss tschüss leute auf Wiedersehen e conto com a presença e conto com a presença e conto com a presença e conto com a presença